Me garante que realmente esse livro chegará às livrarias. O comprador pode se juntar ao pessoal da música e acabar coibindo tudo. Como é que eu tenha que fazer fotocópias e distribuir às frente do caminhófono, este livro sai? Palavra de jornalista sério, ouvido. Vi obras. Se eu for... Vai que ele...